Qual o caso, para consultar a tabela que nós temos aqui, é a condição que foi dada de temperatura de 120 graus para um volume específico de meio metro cúbico por quilo. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos lá na tabela de propriedades, que é aquela que nós já conhecemos aqui do livro do Van Willen, lembrando que qualquer livro de termodinâmica tem essas tabelas. E aí nós vamos procurar de que forma foi dada a temperatura de 120 graus Celsius e é exatamente com essa temperatura que nós vamos determinar as propriedades que nós estamos procurando. Então, no caso aqui, vou lá na tabela, 120 graus Celsius, aqui, 120 graus Celsius, nós sabemos qual é a pressão de saturação, 198,53 quilo Pascal, isso nós já tínhamos visto no exercício anterior, só que agora nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar o volume de líquido e o volume específico de vapor. Então, na tabela aqui, só para vocês poderem enxergar, eu tenho aqui o volume de líquido, que é 0,001060 m³ por quilo, e o volume de vapor específico é 0,8919. Então, vamos anotar esses dois valores, que é o que nós vamos utilizar para poder fazer o cálculo. Então, foi dado lá na tabela, um Vzinho L de 0,001060 m³ por quilo, e um Vzinho V, que seria o volume específico de vapor, 0,8919 m³ por quilo. Então, com esses dois elementos aí, e o volume específico que foi dado no problema, nós conseguimos determinar o quê? Nós conseguimos determinar o título. Então, fazendo aqui o uso da equação do volume específico, eu vou pegar aqui Vzinho, é igual ao VL, que é o volume específico do líquido, multiplicado por 1 menos X, que seria o título, mais Vzinho V, que é o volume específico de vapor, vezes o título. Então, substituindo esses valores aí, primeiro eu vou rearranjar essa equação, de forma a isolar o título. Então, vocês podem utilizar diretamente essa aqui. Título vai ser igual a V menos VL sobre VV menos VL. Então, o nosso título aqui vai ser meio menos 0,001060 sobre 0,8919 menos 0,001060. Eu já fiz o cálculo aqui, e nós temos aqui que o título para essa condição é 0,56. Então, portanto, ele está em um caso de mistura, líquido-vapor, e encontra-se no diagrama PV, vou fazer o diagrama PV aqui. Então, nós temos aqui o diagrama PV, traçando ali as isotermas, então, vou fazer a curva aqui, traçando a isoterma de temperatura, ou melhor, traçando aqui uma isobárica, vou fazer o diagrama T por V, é melhor. Aqui nós temos 120 graus, porque foi dada a temperatura. nessa condição aqui, ele vai encontrar, nesse ponto, uma isobárica de 198,53 kPa. 198,53 kPa. Então, se ele estivesse na condição aqui, total de vapor, 0,8919, se ele estivesse na condição total de líquido saturado, ele teria 0,001060. Só que ele está em uma condição onde ele tem meio, então, na condição onde tem meio, ele encontra aqui dentro da curva. Então, esse aqui seria o ponto onde está localizado o quê? Onde está localizado o fluido para essa condição de 120 graus, um volume específico de meio metro por quilograma. Nos outros exercícios, nós vamos procurar fazer também com outros fluidos, para todo mundo entender como funciona isso daí também com outros fluidos.